Pode deixar. É sua, é? E sua também. É muito bonita. Isso porque eu nem tive tempo de ir ao cabeleireiro. É muito elegante. Ah, professor, por favor. É uma pena que esteja tão maltratada. Claro, como é do início do século. Mas olhe só essas suas pernas. Estão todas arranhadas. E veja, totalmente moles. Devia arrumar um bom tapeceiro ou um carpinteiro para consertar esta cadeira. O senhor falava da cadeira? Sim, por quê? É que eu pensei... Não, 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 por nada. Bem, se a senhora quiser, talvez eu possa arrumá-la. Verdade. Bem, eu conheço um pouco de tapeçaria. Ai, professor Girafales. Eu acho que o senhor é um homem incomparável. Que coincidência, dona Florinda. Eu também acho que sou um homem incomparável. Puxa, já está funcionando o restaurante? É claro que não, Chaves. Mas eu estou vendo que você está cozinhando a sopa. Menino, isso não é de comer. Então, o que está fazendo? Grude. Quê? Estou fazendo grude. Mas o restaurante ainda não abriu. Me refiro a este grude. Isto é uma substância que serve para grudar. Vai grudar em mim? Ah, para, Chaves. Como eu vou grudar em você? Grudar de colar para consertar a cadeira de dona Florinda. Que, por sinal, ela está furiosa. Por quê? Acha pouco ter quebrado um pé. Da dona Florinda? Da cadeira. A dona Florinda não quebrou pé nenhum. É, mas que parece, parece. Qualquer dia, preste atenção. Principalmente olhando assim, contra a luz. Parecem dois pauzinhos, assim, meio tortos. Isto são pernas. O que foi? O que está acontecendo? É o que o professor Girafales falou. Que os pés da senhora se chamam pernas. Não. O que eu disse, dona Florinda, foi que eu estava explicando. Sim, está bem, professor Girafales, eu acho que já entendi. Escuta, Chaves, se você ainda não sabe, o que suporta o nosso corpo são os pés. E as cadeiras? Bem, sim, mas... E as mesas? Sim, também. Seus olhos têm pés. Também, o que eu quero dizer... Como é que os meus olhos têm pés? Pés de galinha. Tem um... O que tem? Olha, por que você não vai brincar na rua com os seus amiguinhos, hein? Isso, 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 isso. Cuidado com o grude, menino. O que? Você ia tropeçar na cola. E o senhor ia tropeçando nas patas. O que? O senhor que começou. Olha, Chaves, ao invés de ficar discutindo... Você não quer ganhar uma moeda? Sim, sim, sim. O que eu tenho que fazer? Fala, fala, fala. Pode me ajudar a mexer a cola. Tá. O que eu tenho que fazer? Vamos abrir agora. Dola Chaves. Pode dar, obrigada. Ele disse pra mim. Espera, Chaves, eu vou por a... Tinha que ser o Chaves de novo. É que a Chiquinha ficou... Tá, tá, vai levar essa placa na cozinha e traz a outra, vai. Tá. Vai, vai, passa logo. Meu Deus. Então, acabou de arrumar seu boteco? Restaurante. Agora, senhor barriga, o senhor já tem um lugar pra encher isto aqui. Tá, tá, tá? Eu vou fazer... Eu vou fazer... Tá, tá? Não vai pegar... Não vai pegar o outro lado. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Obrigado, obrigado. Não tem por onde? Deslembre das instruções. As coisas são servidas pela direita e retiradas pela esquerda. Ah, mesmo. Se serve pela direita e se retira pela esquerda. Sim, chaves, mas quando o freguês já terminou de comer. Ah, é mesmo. Obrigado. Perdão, perdão, perdão. Pela direita. Agora fiz certo? Fez sim, espero que não se esqueça. Não, já aprendi bem. Se retira pela esquerda. E se serve pela direita. É, sim. Essas coxas de frango estão mais frias que um cadáver. É que são coxas de um cadáver. É de cadáver de frango, né? Ou queria que o frango estivesse vivo? Bom, além disso, se as suas coxas de frango esfriam, é porque tem muita corrente de ar. Olha, a porta está abrida. Não se fala abrida, se fala aberta. Isso eu já sei. Olha aí os seus sanduíches, como estão? Bom, se esse estiver como o outro, falta sal. Estava bem dessalada. Ah, e depois olha, o presunto está cheio de nervos. Chaves! Hã? Venha! Que? Já viu? O que tem? O presunto está aqui, é só nervos. Não fica nervoso, calminha, calminha. Tchau, é. O que? A minha sopa tem uma mosca. Nossa! Olha! É verdade aí. Ai, não, perdão, perdão, perdão. E que? 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 Que as coisas são retiradas pela esquerda? Olha, é melhor você me trazer outra coisa. Sim. Ou seja, não vai mais tomar a sopa, não é? Não, não, não. E por isso quer que eu traga outra coisa, não é? O senhor não estava querendo mais mesmo, não é? Olha aqui, Chaves, é que está... Nossa, o que aconteceu aqui? É que... No prato de sopa tinha uma mosca. Então... E pretende que eu acredite que a mosca voou para todos os pratos, não é? Não, não. Não. O que houve foi que eu ia levando a sopa... Chuma só daqui. Toma, leva isso lá para aquela mesa do moço, que eu vou limpar isso aqui. Ai, não, perdão. Sim, sim, já sei, já sei, já sei. Já está aprendendo, não é? Olha, Chaves. Hein? Pode trazer minha conta, por favor? Ah, sim. Eu vou lá falar para a dona Florinda. Obrigada. A conta dá quatro. Com licencinha. Me deu vontade de ir ao banheiro. Ah, sim, vá, vá. Chiquinha. Eu. O banheiro é lá. Ah, sim. Obrigada. Ai. Toma. Obrigada. Ouça, Chaves. Aqui também cobraram o sanduíche da Chiquinha? É. Ah. Está bem, Chaves. Toma. O que sobrar é para você. Obrigado. Bem, Chaves, você já pode ir. É que quero ir no banheiro. E por que não vai, então? Porque já faz três horas que a Chiquinha está lá dentro do banheiro. Mais café, seu garrilho? Com certeza sim. Está muito saboroso. O senhor vê que eu sou especialista em fazer. Professor Gerardo Palmos. Dona Florinda. Que milagre, senhor, por aqui. Se eu vim me trazer este humilde presente. Ah, muito obrigada, professor Girafales. O senhor é... Ah, o café. Ah, que coisa. Bom, é... Falando em café, não gostaria de entrar para eu tomar uma xícara de café. Ah, não seria muito caro. Digo, não seria muito incômodo. Não é incômodo algum. São cinco pratas. Obrigado. Senhor Barriga, me desculpe. Eu não vi que a mesa estava ocupada. Não, 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 não. Não se preocupe. A sua companhia é sempre agradável. Ah, muitíssimo obrigado, senhor Barriga. Ouça bem, dona Florinda. Eu vou querer, por favor, coquetel de frutas, a sopa do dia, arroz com brócolis, carne assada, feijão, purê e café. Ah, mas eu pago, né? Sim, está bem. Como eu disse? Diz também que o senhor pague. Então, por favor, me traga apenas um cafezinho, dona Florinda. Está bem, com licença. Pode ir. Então, professor Girafalhos, como vai? Como tem passado o seu tempo livre? Ah, senhor Barriga, na verdade, eu não posso dizer que tenho tempo livre. Caramba. O que foi? Está passando mal? Não. Digo sim. Digo, com licença. Espere, professor. Pronto, olha, cafezinho. Aqui está... E o professor Girafalhos? Eu que sei. Se levantou de repente e saiu correndo. Chiquinha, por acaso não viu o Chaves? Sim, professor, ele... Ai, 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 ai! Ai, ai, perdão, querido professor, é que eu estava copurando amarelinho e ai, eu... Nossa, com o pisão que eu dei, até sumiram os sapatos dele! Com esse peso todo eu nem teria estranhado. Mas na Unhoni, o que acontece é que o tonto do Chaves está com os sapatos do professor Girafales. E não ficam grandes nele? Ele não está usando. Então... Ah, deixa pra lá, escuta professor, o Chaves levou os seus sapatos para o restaurante. Podia ter me dito isso antes, menina. Mas eu... Nossa. E ele se foi sem os sapatos? Olha, eu não sei. Mas imagino que sim, pois saiu correndo atrás de você. Senhor Barriga, uma engraxada? Não, obrigado. Não estou precisando. Não, eu não estou me referindo à sua pança engraçada. Ai, não, quer dizer, como eu vou dizer sem que se irrite? Eu... Eu nem teria graxa para essa barriga toda. Ia precisar de um caminhão de graxa. Além do mais, eu... Está bem, está bem, está bem, está bem. Tudo bem. Engraxe meus sapatos, mas por favor, com a boca fechada. Pode ser? Sim, 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 sim. Chaves. Sim. Já se deu conta do que colocou em cima da mesa? Sim, são os sapatos do professor Girafales, mas logo ele vem buscar. Chaves. Diga. Me faz um favorzinho, sim? Pegue esse par de sapatinhos... Claro. E leve para bem longe daqui! Tá bom, mas não se irrite. Chaves, cai fora daqui. Vai, vai. Mais café, seu barriga? Por favor, sim, dona Florinda. Aqui está. Por favor. Obrigado. Professor Girafales. Sim, já regressei. Chaves, me dá os meus sapatos. Sim, aqui estão. Me dá isso aqui, Chaves. Olha só o que você fez. Olha só isso. Ai, perdão, senhora barriga. Me perdoe. Perdão, senhora barriga. Olha só o que eu fiz. Não se preocupe, não se preocupe. E tem mais. É a primeira vez que não reclamo por não terem me servido o café bem quente. Eu também não tive culpa. Foi o Chaves que causou toda essa confusão. Deixe, dona Florinda. O Chaves é tonto de nascimento. Está úmido. Cuidado para não se resfriar. Espero que não. Aqui está o outro sapato, professor Girafales. Obrigado. Esse também está úmido. Um pouco, Chaves. Um pouco. Ai, professor Girafales. Deveria tirar seus sapatos e esperar que eles sequem. É que com os sapatos molhados, pode pegar um resfriado. E então quer dizer que os pés também têm catarro? Não, o que ela quis dizer é que... E se os pés ficam resfriados, então como é que assou o nariz? É com a meia? Ai, Chaves. Olha, por favor, em vez de ficar aí dizendo tantas besteiras, pegue esses sapatos e leve-os para a cozinha. Para quê? Chavinho, apenas os idiotas fazem esse tipo de pergunta. Mas então, dona Florinda, para quê? Bom, é para que se sequem com o calor do fogão. Ah, bom. Para que se sequem com o calor do fogão. Para que se sequem com o calor... Espera, deixa eu tirá-los. Tá bom, mas não se irrite. Toma, anda logo. O que você está esperando? Anda, vai logo para a cozinha. Sim, sim. Sim, sim. Ah, Sr. Barriga. O senhor deve desculpar todos esses incidentes. Não se preocupe, dona Florinda. Olha, estou achando tudo isso bastante divertido. Ainda bem, Sr. Barriga. Um pouco mais de café. Sim, mas dessa vez na xícara, hein? Ah, Sr. Barriga, é claro que sim. Obrigado. Me encanta o seu senso de humor, Sr. Barriga. Obrigado. E dizem que é uma característica de todos os gordos. Eles são... Olha, 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 é melhor não dizer nada, hein? Parece que ainda não acabaram todas as minhas tragédias. Bem que dizem que uma desgraça nunca vem sozinha. Sim, concordo. Tá, chega, 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 chega. Nossa! Ai, perdão. Ah, por acaso não viram o chá? Ah, entornou o café? E quem foi que te chamou na conversa? Ah, que gênio. Olha, por que não se casa com ela? Dizem que acaba o mau humor. Tá, 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 tá. Tá! Há duas coisas que não suporto. Primeira, que as crianças faltem com respeito aos adultos. E segunda, que os adultos joguem guimbas de cigarro acesas no chão. Bom, é que eu já tinha terminado e... Sobretudo quando há pessoas sem sapatos que podem pisar. Chaves, o que aconteceu? Com os sapatos do professor Girafales. Bom, a senhora me disse pra colocar os sapatos no fogão.